Mas tem um erro que a gente promete em qualquer tipo de relação, que é se apropriar do problema do outro. E se ele deixar de se apropriar do problema dela, ele é bem tranquilo. Entendeu? O importante não é o que ela faz com ele, é o que ele é capaz de fazer pra ela. Agora, se o que ela faz pra ele tá incomodando tanto assim em ele, cai fora. Ah, tu pode se incomodar se ele se muda. Não se apropria, não se apropria do problema dela. Porque ela é ciumeta, porque ela enche o saco. Não é problema dele, é que é a vida. Deus deu uma vida pra cada um de nós, pra que cada um tenha a sua própria vida pra resolver. É, exatamente. Tu vai resolver a tua vida, tu que tem que resolver a tua vida. Que as pessoas preferem cuidar da vida dos outros. É, claro. Bota aí, cara, então. Cara, eu vou contar uma piada.